Olá pessoal, tudo bem? Olha só onde a gente está fazendo a capoava e olha as máquinas que a gente está testando. Isso aqui que eu estou mostrando é o GTC Roadster, é um puro sangue, eu já vou começar falando dele. É realmente um carro que entrega muito, 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 muito. É um carro claro, né? Custa nada barato. É, custa 1 milhão 256 mil e 900 reais, foi lançado em julho e agora a gente está tendo oportunidade de andar nele. Esse carro tem um motor 4.0 V8 biturbo e rende aí 557 cavalos de potência. Já dirigiu o carro e realmente anda muito, faz muito curva, muito, 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 né? E é um carro novo, olha só o tamanho desse freio. Aqui o jornalista a gente está se revezando ao volante dele, a frente é nova, novos faróis desse modelo. Ali o outro que eu já vou falar dele também, né? Aí, ó. Será que anda? Será que corre? Será que é legal? Acelera. Aqui na traseira também, os defletores ali, a saída do escapamento é nova também. Tem um ronco maravilhoso, maravilhoso é a palavra, é a mínima, é o mínimo elogio que eu posso falar dele. A porta aqui está aberta. Agora sim, fechou. Ajuda aqui para o amigo. Essa é outra máquina que eu dirigi também, é o CLS-4 AMG, né? CLS-53 AMG. É muito tipo de carro, é muito número, é muita cavalaria. Ó, ali, olha quem está vindo ali, olha só. Esse, 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 esse é a outra cereja do bolo. É a GT-63S, AMG também. Motorzaço, acelera demais. Apesar de ser um cupêzão, né? Aliás, esses aqui são, aquele estilo cupê, né? A traseira mais caída. Carro duas portas. São simplesmente maravilhosos. Esse aqui me lembra muito o Panamera. Não sei se você vai ter essa mesma impressão, né? Mas a mim, ele lembra muito o Panamera. Mas é um baita de um carro. Anda só muito. Muito, 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 muito. É... Um lançamento. Esse é bem bacana. Foi o primeiro que eu dirigi. É o novo A. É o CLS-AMG 35, né? Carro muito esperto. Ele acho que é o mais espertinho de todos aqui. Até por ser pequenininho. Ele é um 2.0, um 4 cilindros. 306 cavalos e um câmbio de 7 velocidades. Também dupla embreagem. Esse carro tem novas rodas, né? 19 polegadas. São essas carrocerias que você está vendo da MG. Eles têm 10 cores diferentes. Esse carro tem tração dianteira variável, né? O que é muito bacana. A tração é dianteira. Mas em situações onde precisa, ele consegue transferir 50% da tração para as rodas traseiras. Olha a máquina que está vindo aqui. É... O GTC realmente é o... A cereja... Do bolo. Desse nosso evento. Todos são muito legais. Todos são muito divertidos. Todos andam com... É muito forte. Aqui na pista a gente vai sempre com o instrutor do lado. Claro, né? Porque senão, sei lá, a gente decolava. Eles têm também uma tecnologia que muda o barulho do escapamento. Isso é muito legal. Olha só. É brincadeira, viu? É brincadeira. Esses carros aí passam alguns de 316 km por hora. Todos limitados eletronicamente. Muita tecnologia. Um acabamento impecável. Impecável. Eu vou até mostrar um que está parado ali para você... É... Ver um pouquinho ele por dentro. Esse é o E, né? O E é um... Mais clássico, né? Quatro portas. Mas anda pra caramba também. O pessoal está gravando ali. Não dá pra gente chegar ali agora para mostrar. Ali é a Selma gravando. Mas realmente são carros que entregam demais. Demais. Aqui é a estrutura que é montada ali. Olha só o pessoal do Malagrine. Grande parceiro aqui das nossas andanças. Equipe de filmagem é show. E essa é a pista de Capuava. Essa pista é legal, bacana. E esse foi o nosso primeiro contato com esses carros. Queria só te mostrar um pouquinho. Tem o GLC também. É o SUV, né? Bacana também. Bacana também. O GLC. Olha aí. Também é um SUV com essa pegada esportiva. Vamos mostrar esse aqui por dentro, né? Já que o outro está ali, o pessoal está gravando. Olha só. Banco em couro. Vermelho são quatro tipos de bancos diferentes. Diferentes, né? Volantes com base achatada. Todos os controles. Esse aqui já tem aquele lance que você conversa com o carro. E olha só que bacana. Olha o detalhe. Quando você abre a porta, acende aqui a AMG. Esse é daqueles SUVs que certamente não foi feito para andar no barro. Bancos com memória. Todos com ajuste elétrico. Som de altíssima fidelidade. Nesse aqui, se não me engano, são nove alto-falantes com o Twitter. Um V8 biturbo. Anda demais. Bem bacana, né? Pessoal, é isso aí. O Classe A, quando o pessoal está gravando, a gente precisa correr trecho aqui, como a gente fala. Eu não vou conseguir mostrar ele por dentro agora. Mas, na matéria, quando a gente fizer, você vai ver esse carro por dentro. E aí você vai ver o requinte que esses carros têm. E quão bons eles são de acelerar e também de andar, né? Aquele carro que tem tecnologia, aquelas centrais multimídias digitais. Bem bacanas. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa andança nesse lançamento. Esse evento, né? Que a Mercedes está fazendo aqui em Capuava. Tem agora todos os carros parados. E você consegue ver um pouquinho dessas máquinas que a gente dirigiu. Pena que foi só uma volta com cada carro. Então, ficou só aquele gostinho de quero mais. Olha que máquina. Que máquina. Ali o Emílio Camanzi que está o volante. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado por sua audiência. Nesse nosso... Mais um dos nossos vídeos curtos, né? São muitas informações técnicas. Eu não vou me ousar a falar de toda a técnica desses carros. Mas isso a gente vai deixar para fazer nas outras... Na matéria completa. Aí a gente realmente fala dele. Vou me despedindo com essa cena aqui. Desse carro. Abração.